E aí, qual foi ladrão? Já vai passando o like, já vai se inscrever no canal e é nóis. E aí galera, bom, começando o vídeo certinho agora. Hoje eu vou fazer um vídeo assim, eu e você, frente a frente, na câmera, né, daquele jeito. Acho que o pessoal gosta bastante desse estilo que eu gravo assim, conversando com vocês, né. Eu vou tirar umas dúvidas assim, né, eu recebi muitas perguntas, o pessoal fala assim, eu já tinha vindo pro Japão, o pessoal que me acompanha no Instagram, né, eu falo assim, eu volto pro Japão, onde você tá, né, você tá fazendo aí, a resposta é assim, mas por que eu voltei pro Japão? Porque é assim, né, Fih, se você não lutar pelo futuro que você quer, você vai ter que aceitar o futuro que vier, né. Tipo, independente das escolhas que você for fazer, se for escolher as grandes ou pequenas, essas escolhas que vão determinar totalmente o futuro, né, um passo que você der pra esquerda vai ser um futuro totalmente diferente, né. E eu penso, eu partilho desse sentimento agora, no momento, né. E assim, né, antigamente, quando eu tinha mais ou menos 18 pra 19 anos, eu levei o futebol, né, eu jogar futebol, quase me profissionalizei, né, joguei vários clubes, fiz testa no Santos, joguei no Vasco, nos núcleos do Vasco, né, do Rio de Janeiro, joguei também no Botafogo DF, né, no Quindiaú. No Botafogo DF foi onde eu quase me profissionalizei, né, eles pediram a carteira de trabalho, tudo, falou pra mim se eu queria jogar com eles no Campeonato de Brasília, né, e se nós passassem, nós ia jogar a Copa São Paulo, né, só que o clube era muito zoado, né, nós morávamos ali na favela, né, nós morávamos lá em Samambaiaçu, e, tipo, era muito ruim. E nós, os profissionais, não tavam recebendo salário, né, eu falei, ah, não, pra mim não vai dar não, né. Eu tava meio desanimado naquela época e, tipo, não tinha cabeça, pra falar a verdade, né. Eu vi meus amigos curtindo e, pra mim, aquilo, no momento, era a vida, né. Eu falei, pô, isso tem que curtir também, né, e acabei deixando levar pelo impulso e acabei abandonando o futebol e voltando pra minha cidade, né. Quando eu voltei pra minha cidade, no interior de São Paulo e tal, eu falei, pô, isso daqui não tá dando mais pra mim, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né. Eu sabia desde sempre que eu quis evoluir, né, buscar meu desenvolvimento pessoal. E disso daí eu acabei, vou deixar com meu pai, e depois eu voltei pro Brasil, né, como vocês acompanham, quem acompanha eu aí há mais tempo já viu uns vídeos que eu postei no Brasil, né, fiquei dois meses no Brasil e acabei agora, novamente, fiquei lá, curti a família e tal, vi os amigos, mas eu vi que não tava me encaixando ali, faltava mais alguma coisa, né, e eu falei, bom, tem que voltar pro Japão de novo e fazer diferente, né, em vez dessa vez que eu voltei, eu voltei com a mentalidade de querer estudar, aprimorar o meu japonês e se buscar uma coisa melhor aí, sei lá, fazer tudo do zero, né, meio que sofrer um pouco, porque, assim, quando você sofre um pouco, eu acredito que você evolui mais. Eu não penso em plano B, assim, nada, e se der errado, se der errado, deu, acontece com todo mundo, mas meu plano é evoluir, tá ligado, porque quando você tem só o plano A e você se dedica totalmente naquilo, você tem mais chance de ir pra frente, né, e é isso daí, né. Agora eu vou começar a estudar aí o japonês aí, eu vim sem apartamento, sem nada, né, sem aluguel rosto pra ficar, eu tô aqui no terraço do rosto, né, e tô nisso daí agora, né, tô indo atrás de serviço aí todo dia, no procurar, né, tô gravando que eu vou mostrar um dele vlog, um vlog aí da semana inteira minha no Japão, que vai sair depois, ou antes, não sei, e, bom, o que eu queria transmitir pra vocês hoje nesse vídeo é isso daí, né, pra vocês não desistir aí, e não, porque medo de fracassar todo mundo tem, todo mundo vai fracassar, né, e é isso que importa, né, com esses fracassos que você evolui cada vez mais, né. E agora, como eu tinha dito, né, eu só aluguei o rosto, aí eu já fui atrás de apartamento, né, consegui pegar um apartamento aí por conta, né, uma, tipo, ver de eu ficar indo, porque a primeira vez que eu vim, eu vim pela empreiteira, né, a empreiteira que resolveu tudo pra mim, né, dessa vez eu tô fazendo tudo por conta, né, pra mim, aprender mesmo, na raça. Pra mim, como eu não tenho muitos amigos brasileiros aqui na região de Oscar, né, como eu estou aqui nessa região agora, já vou atrás do apartamento, que deu certo, eu consegui comunicar com o cara lá e falar, aí vou começar a estudar aí também uns tempos e arrumar um trampo aí, só pra mim se manter, né, e depois pegar um trampo melhor aí. E, bom, é isso daí, né, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, mais um informativo, né, respondendo as perguntas de vocês. E, bom, bora pras cabeças, né, e olha essa vista, muito doido, agora são sete horas da manhã, quase, não sei se dá pra vocês verem. Enfim, bora pra lá, tenho que fazer as coisas ainda hoje, partir, antes de eu sair, resolvi gravar esse vídeo aí pra vocês, né, então se inscreve aí se você não for inscrito, deixa o like aí e compartilha aí pra não chegar a mil inscritos, né, fi, vamos que vamos, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí